De Bike, apoio hidráulica fonte-luz. Prema, tecnologia em tintas e preservação de madeiras. Confederação Brasileira de Mountain Bike. É isso aí galera, estamos aí com mais um De Bike TV para você. Boa noite, que legal e hoje um programa cheio de novidades. Nós sempre trazemos novidades para vocês. Como que está o nosso programa hoje, coitinha? No quadro Pedala aí, você vai ver a Erika Epifânio. Ela que é uma psicóloga do esporte, que é psicóloga da equipe de Ribeirão Preto. A cobertura completa do evento que aconteceu lá em Anaraquara. Isso, o evento de Cross Country. A terceira etapa do circuito interior de Mountain Bike. No quadro Fica a Dica, você vai estar vendo aí os cuidados que você tem que ter com a sua bicicleta antes de sair com ela para as ruas ou para qualquer rolê que você for fazer. E ainda tem a agenda e um vídeo. Um vídeo de hoje é muito especial. Um vídeo de superação. É, que a Rosa Maria mandou para você. Vale a pena ficar ligada e conferir lá no fimzinho do programa. Bom, então vamos começar. É isso aí. Vamos chamar aí a primeira parte do quadro Pedala aí com a nossa psicóloga do esporte, Erika Epifânio. Confira aí. Olá, galera de bike. Hoje no nosso quadro Pedala aí, é uma personalidade, uma psicóloga. Ela que é psicóloga do esporte e trabalha numa equipe de ciclismo. Vamos ver se ela atende a gente, se ela concede essa entrevista. E vamos fazer aquela perguntinha básica. Será que ela pedala? Olá! Sejam bem-vindos. Olá. Nossa psicóloga atleta. Ou nossa atleta psicóloga. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Bom, galera. Então agora vamos conhecer um pouquinho da nossa entrevistada de hoje. Nós vamos perguntar para a nossa entrevistada para ela contar um pouquinho quem é a Erika Epifânio, psicóloga do esporte da equipe de ciclismo de Ribeirão Preto. Hoje eu trabalho numa equipe de alto rendimento de Ribeirão Preto, que está entre as três melhores aí do Brasil. Então, para você ser um psicólogo do esporte, é um percurso um pouco diferente da graduação da psicologia, porque normalmente os cursos de psicologia não têm a disciplina psicologia do esporte. Então, normalmente a gente tem que buscar isso em outras fontes, com estudo. Então, eu terminei meu mestrado em 99, com psicologia do esporte. Fiz o meu doutorado também na área de psicologia do esporte, terminei em 2001. E hoje, já faz bastante tempo que atuo com equipes, tanto equipes de modalidades coletivas como individuais, trabalhando com alguns atletas no consultório, mas já com uma preparação psicológica. E também com algumas equipes. Hoje eu trabalho só com ciclismo, que tem sido um trabalho muito gratificante, principalmente por ser uma das únicas equipes do Brasil que tem psicólogo. Então, é um trabalho pioneiro. E também trabalho aqui no orquidário, onde nós estamos, aqui com as flores. Então, que é um orquidário da minha família, o orquidário epifânio. E que eu tenho aí também esse momento para relaxar um pouco de outros trabalhos, embora isso também dê muito trabalho. Fantástica essa entrevista, hein, Cris? É, vocês estão vendo aí o que é um psicólogo do esporte. E no próximo bloco, vocês vão estar acompanhando o que um psicólogo faz em uma equipe de ciclismo, né? E agora é aquela hora esperada, que é a nossa cobertura do evento lá de Araraquara, de Cross Country. Foi legal, hein? Fantástico. Foi. Só as feras? Adrenalina. Então, confira nosso evento. Oi, galera do Spike TV. Estou aqui com a equipe de Corderópolis, participando aí. É pela primeira vez, Altivo? Como é que é? Sim, pela primeira vez aí no campeonato. Terceira etapa já, né? Mas vamos tentar pontuar aí para ver se a gente consegue um resultado melhor até o final. Está confiante, então? Confiante e ver como é que está o circuito aí, dar uma volta para reconhecer e ver se está certo, tudo certinho. E você, Danilo? Está aqui correndo em qual categoria? Cara, eu estou na júnior, velho. Categoria júnior. Não corri ainda as duas primeiras etapas, estou correndo a terceira agora. Mas andei um pedacinho do circuito e está muito louco o circuito, cara. Vamos socar a bota aí, enrolar o cabo aí. Aí sim, menino novo, está vendo cheio de gás. Chegou a andar no percurso já? Ah, está louco, hein, lugar, cara? Está bom demais. Bacana, cross-country olímpico para a galera torcer o cabo, né? Isso aí, cara. Vamos lá ver o que dá. Pessoal, estou aqui com a presença feminina no circuito interior de mountain bike. Pessoal, as moças aqui de Araraquara que vieram correr em casa, né? Conta um pouquinho mais para a gente. Noêmia, fala. O percurso é o mesmo para homem e mulher? Olha, o percurso é o mesmo. O que diferencia entre o sexo masculino e o feminino é a quantidade de voltas. A gente é privilegiada nas voltas, que são algumas voltas a menos, mas o circuito e a dificuldade é a mesma. E o percurso é muito difícil? Um pouquinho, mas vale a pena. É gostoso demais. Para a mulherada que está em casa, vamos incentivar o povo feminino, né? Porque quase nunca tem mulher na prova, gente. Saia do sofá! Estou aqui com o seu Valdemar, um atleta veterano aí do mountain bike. Brinco com o seu Valdemar, que é meu amigo aqui, que é um dos dinossauros do mountain bike. Já tem um monte de mundiais nas costas, uma experiência aí fantástica no mountain bike, né, seu Valdemar? Isso. É, a gente tem alguns anos nas costas de mountain bike aí, né? Então, a gente veio aqui porque eu gosto de fazer essas provas amadoras, porque a gente está se preparando para o campeonato brasileiro e o mundial. Maravilha! E gostou do percurso? Gostei! É um circuito rápido, né? Mas é muito bom. É coisa amadora, mas bem planejada. Como que foi a tua última participação no mundial? Conta um pouco para nós. É, o mundial foi o seguinte. A gente treinou porque o site do mundial mostrava um circuito muito pesado, muito pesado. Então, através da Associação Motogatuanse de Ciclismo, foi feito um circuito especial para me treinar. Eu fiz, eu treinei naquele circuito, nível mundial. Chegou lá, só tinha dois quilômetros de trekking, né? Foi diferente. Foi diferente de tudo. Então, eu fiquei em nono lugar no mundo. Isso aí, pessoal. Estou aqui com o Rafael, ele que é o responsável pela cronometragem do evento hoje, com a Incentivo Esporte. Fala um pouquinho para nós, Rafael, dessa cronometragem. A gente registra o tempo de cada atleta por volta. Então, o sistema hoje trata... Eu consigo imprimir na sequência, na apuração da prova, as parciais da prova. A gente, de repente, consegue até tirar alguma dúvida se, de repente, algum atleta cortou, por exemplo, algum trecho da prova. Eu vou ter as parciais, sei lá, quatro provas, quatro voltas com três minutos. Aí, um cara fez um minuto. Então, a gente consegue apurar isso por prova. A cronometragem é fundamental porque faz a classificação, a divisão por categoria, a premiação. É bastante... É uma parte fundamental em todo evento. Eu estou aqui com a Amanda, ela que vai correr no feminino. Quantos anos você tem, Amanda? Eu tenho 14. 14 anos e está correndo com a mulherada de igual para igual. Igual para igual. Tem ideia essa de um ser mais que o outro. Tudo igual. E qual a expectativa aí? Nossa, eu tenho muita ansiedade. Eu não dormia essa hora inteira pensando nisso, cara. Sério. É isso aí, Juliano. Parabéns, cara. Primeiro lugar aí. Valeu. Como é que foi a prova aí? Conta pra gente. Nossa, eu gostei demais do circuito. Técnico, bem mesclado. Tinha umas partes de estrada que dava pra passar legal. Tinha a parte da mata ali, bem seletivo, sabe? Consegui impor um ritmo e fui até o fim. Graças a Deus, deu tudo certo. Queria agradecer a minha equipe, né? Que na verdade acaba nem sendo uma equipe, é uma família. Pessoal de Sertãozinho, nossa. Olha, faz 16 anos que eu ando de bicicleta. Já participei de várias equipes, equipes tops do ranking. Mas nenhuma se compara a essa equipe que eu tô correndo agora. Só tenho a agradecer. Agradecer a Deus. Agradecer o pessoal da organização, o pessoal da federação. Muito obrigado. Tô aqui com o Eliseu Nunes, ele que é árbitro da Federação Paulista de Mountain Bike. Foi o comissário responsável pela prova. E aí, Eliseu, tudo dentro dos conformes? Como que foi? Tudo dentro do normal. A prova foi excelente. O circuito muito bem demarcado. O atleta da Elite, primeiro colocado, chegou aí por volta de uma hora e vinte e cinco. Graças a Deus não aconteceu nenhum acidente. A prova foi excelente. Muito bem demarcada a prova. Nossa, o evento foi demais. Essa é a preparação para os Jogos Regionais, que dentro em breve estaremos lá cobrindo os Jogos Regionais também de Mountain Bike. É a primeira vez que o Mountain Bike entra como modalidade oficial nos Jogos Regionais. Fantástico isso aí. E não saia daí. Vamos para um rápido intervalo. Fica aí. Aquários é uma loja especializada em aquários doces e marinhos. Oferece uma enorme variedade de peixes e plantas aquáticas. Além de prestar toda a assistência e manutenção necessária para o bom funcionamento do seu aquário. Trabalhamos há mais de 30 anos com o aquarismo e estamos em uma localização de fácil acesso. Temos um belo showroom de lagos e aquários. Venha conhecer o nosso Jardim das Linfeias e desfrutar de um ambiente agradável, calmo e relaxante. Se você é ciclista recreacional, esportivo ou se só usa a bicicleta como meio de transporte, feliz-se à Federação Paulista de Mountain Bike e passe a contar com todos os benefícios que só ela pode te oferecer. E o melhor, você faz a filiação pela internet, sem sair de casa. Após a filiação, você receberá em casa uma linda carteirinha magnética de PVC personalizada. Passará a contar com a cobertura de um seguro de acidentes pessoais, similar ao DPVAT da carteira de habilitação, mas voltado para o ciclista. Tem desconto de 6% a 10% nas lojas conveniadas à Federação por todo o Estado. Ganha desconto na taxa de inscrição dos eventos da Federação e parceiros. Recebe e-mails e informações dos eventos ciclísticos que acontecem por todo o Estado e muito mais. Todos esses benefícios com uma anuidade de só R$ 38,00. O que está esperando? Feliz-se agora e pedale com mais segurança e responsabilidade. Venha para a Federação Paulista de Mountain Bike você também!